Vai decorrer o evento TB Drone Festival 2017 no dia 21 e 22 de outubro em Exposente. O objetivo deste evento é promover produções profissionais através de drone, portanto vão estar lá profissionais de referência de Portugal e de outros países para falar sobre técnicas de captação de imagem. Eu estarei no dia 21 de outubro para falar sobre como podemos utilizar o marketing digital para promover a captação de imagem e de vídeo com os drones. Por isso, para saber mais informações sobre este mega evento, veja o link disponível no vídeo. Aproveite esta oportunidade para conseguir novos voos com o marketing digital.